Saudações pessoal, meu nome é Artur Anselmo Pereira, sou professor aqui do Colégio do Mosco, professor de Química. Hoje eu vou estar fazendo dois experimentos que envolvem o fenômeno de oxirredução, um fenômeno muito presente no nosso cotidiano, em diversos processos como a nossa respiração celular, fotossíntese, combustão, processos que envolvem pilha, que envolvem eletrólis, como por exemplo no nosso celular. Bom, pessoal, esse primeiro experimento ele consiste em preparar uma solução de sacarose em meio básico, então aqui tem uma solução de sacarose com hidróxido de sódio e aqui nesse outro becker nós temos uma solução de permanganato de potássio que é o KMNO4. Esse processo ele vai consistir na redução do NOX do manganês, que no caso nessa solução inicial ele está em NOX mais 7. O processo de oxirredução que está muito presente no nosso dia a dia é o que acontece no bafômetro. No bafômetro a gente utiliza um agente oxidante que é inclusive um permanganato de potássio ou um de cromato e aí a gente tem a mudança no NOX do cromato, no caso de verde a laranja, para indicar a presença de álcool. É um processo de oxirredução. Bom, reparem que quando eu adicionar as duas soluções, ocorrerá a mudança na coloração da solução. Então reparem que ele sai de um NOX roxo, de uma cor roxa para uma cor mais azulada, verde, um amarelo fraco, até ele ficar um amarelo mais intenso, um amarelo mais escuro. Isso mostra a variação do NOX do manganês. Esse experimento tem como intuito enxergar a curiosidade de vocês e é o seguinte. Ele vai consistir no preparo de uma solução contendo ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. E essa solução, ela vai causar a redução do permanganato de potássio, que vai sair do seu número de oxidação mais 7 para o número de oxidação mais 2. O detalhe é que essa solução é incolor e essa solução, como vocês podem perceber, ela tem um violeta bem intenso. O que vocês acreditam que vai acontecer quando eu adicionar o permanganato, a solução de permanganato, a esse becker incolor. A gente imagina que isso se tornará violeta. Será que é isso que acontece? O que ocorre aqui é que o NOX do manganês, que é mais 7, está indo para um NOX de manganês mais 2 e quando o manganês é mais 2, ele está na cor incolor. Isso é um processo de redução, oxi-redução. Como demonstrado, percebemos que a química é a mão invisível que move o mundo.